500 milhões de dólares, se você acertasse aqui na minha mão, eu tenho ou não um pedaço de giz. Se você errar, você não perde nada. Ok, para jogar você precisa pagar 2 reais. E aí, quer apostar? É claro que a atitude mais sensata de se fazer aqui é apostar. Afinal, o que são 2 reais frente a 500 milhões de dólares? É zero, não é nada. Pois é, foi o que disse o filósofo Blaise Pascal no século XVII, com a sua famosa aposta de Pascal. Ele disse o seguinte, olha, você crer numa coisa não faz ela existir. E você não crer nela não faz ela deixar de existir. Então, se eu creio no coelhinho da Páscoa, ele não passa a existir porque eu creio. E se eu descreio, de fato, se ele existe, ele não deixa de existir. Então, frente a uma realidade, você pode ter duas escolhas. Você pode escolher, creio ou não. Mas isso não altera a existência dele. Então, ele usou esse argumento para Deus. Ele disse o seguinte, olha, Deus existe ou não. E você crê ou não. Então, a gente tem quatro opções. Ele existe e você crê. Ele existe e você não crê. Ele não existe e você crê. Ele não existe e você não crê. Aí, ele falou o seguinte, vamos apostar? Qual é a atitude, qual é a aposta mais sensata a se fazer aqui? Bem, a atitude mais sensata a se fazer é crer. A escolha mais sensata a se fazer é a crença. Por quê? Porque se ele não existir, o que você perde e o que você ganha? Bem, se ele não existir e você não crê, o que você ganha? Você não ganha nada. Zero. Você pode falar, ah, eu ganho alguns prazeres que eu não teria se eu crescesse em Deus. Então, eu me privo de algumas coisas e eu ganho isso. Pode ser. Mas o que são esses prazeres pequenos frente ao prazer infinito da eternidade? Não é nada. Então, é a mesma coisa que os dois comparados aos 500 milhões de dólares. Não é nada. Então, zero no final das contas. Então, o que você ganha? Zero. Se ele existe e você não crê, aqui que é o ponto. O que você perde? Você perde a eternidade, menos infinito. Agora, se ele não existe e você crê, o que você ganha? O que você perde? Bem, de novo, você não perde nada. Você se priva de alguns prazeres nessa vida. Aceita algumas dores nessa vida. Mas o que é isso comparado à eternidade? Não é nada. Então, essas dores, esses prazeres se apequenam e tomam dimensão de zero. Agora, se ele existe e você de fato crê, você ganha a eternidade. Esse é o ponto. Então, você pode escolher crer ou não crer. Zero mais infinito, infinito. E se você não crê? Zero mais menos infinito, menos infinito. A atitude mais sensata a se fazer é apostar na crença. É apostar que de fato ele existe. E agir como se ele existisse realmente e verdadeiramente crer nele. É claro que essa aposta serve como um pontapé inicial. Um pontapé inicial para uma empreitada intelectual, uma empreitada religiosa, atrás, querendo descobrir de fato e conhecer de fato Deus. É claro que uma fé madura não se baseia nisso. É claro que uma fé madura é mais profunda, é mais robusta. Mas isso pode ser o início de uma jornada. Olha, eu vou investigar isso aqui e eu não vou perder nada. E o que eu ganho se eu de fato ganhar? Se eu de fato estiver certo e Deus existir? Bem, eu ganho a eternidade, né? Então, acho que vale a pena essa empreitada. Vale a pena esse estudo, essa pesquisa, com a sinceridade de quem realmente quer saber e conhecer a verdade. Então, a atitude mais sensata é de fato apostar. E apostar na crença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.